A Naja da Índia é uma espécie de serpente extremamente fascinante e perigosa. É uma das cobras mais venenosas do mundo. O seu veneno é um neurotóxico, o que significa que afeta o sistema nervoso, causando paralisia e eventualmente a morte por insuficiência respiratória. Essa espécie é famosa por ser a cobra escolhida pelos encantadores de serpentes na Índia. Elas são conhecidas por dançar ao som da flauta dos encantadores, embora na realidade estejam apenas reagindo aos movimentos do encantador. Uma característica distintiva dessa cobra é o seu capuz largo, que se expande quando ela se sente ameaçada. Sua dieta é diversificada, incluindo pequenos mamíferos como ratos, pássaros, anfíbios e outras serpentes. Por ser uma espécie perigosa, é sempre importante manter uma distância segura caso você encontre uma na natureza.